Investidores, Bitcoin sendo cotado a 16.955 dólares no momento que a gente inicia a atualização da nossa análise, o BTC aqui nos últimos 4 dias vem sendo negociado em uma faixa de preço bem estreitinha, a gente teve aqui mínimas nesses últimos 4 dias ali na casa dos 16.800 dólares e máximas ali na faixa dos 17.300 dólares, então um range bem estreito, algo que inclusive não é um padrão do Bitcoin, que é um ativo super volátil e realiza movimentos amplos. Bom, eu vou trazer aqui para um time frame de 4 horas, que é o menor tempo gráfico que a gente analisa aqui no canal, a gente baseia as nossas análises em tempos gráficos semanais, diários e o menor tempo gráfico é o 4 horas, e aqui no 4 horas a gente vê que o BTC está em uma tendência de alta, certo investidores? A gente consegue observar que ele fez o movimento de impulso de onda 1, fez uma onda corretiva de onda 2, fez um novo movimento de impulso de onda 3, e a gente está formando aqui o que pode ser um movimento de correção de onda 4, certo? A gente teria aqui uma margem de segurança para essa onda 4 no BTC, o que poderia representar uma correção ainda saudável da onda 3, uma margem de correção até uma faixa ali próxima dos 16.500 dólares, certo? A gente já tinha sinalizado isso para vocês, então esses 16.500 aqui nesse momento se tornam um nível chave para o BTC, um nível que ele não poderia perder e que inclusive corresponde ao topo da onda 1, certo? A nossa onda 1 se formou e deixou esses topinhos aqui dentro dessa mesma margem, então eu entendo que esse nível dos 16.500 dólares é um nível chave para o BTC nesse momento, um nível que ele não pode perder, tá? E se ele perder os 16.500 e ele vir testar esse fundinho que está aqui nos 15.900, praticamente 16.000 dólares, e ele perder de novo esse fundinho aqui dos 16.000, desculpa, a gente pode ter uma situação aqui bem negativa para o BTC, tá? Contudo, caso ele faça o rompimento aqui desse topinho que ele deixou nos 17.300, a gente pode projetar o Bitcoin lá para cima, não muito para cima também, né? A gente tem um primeiro alvo aqui nos 17.700 dólares, depois um segundo alvo lá na região dos 18.200, eu acho plenamente factível uma possível onda 5 aqui, né? Uma onda de impulso de número 5 do Bitcoin, levá-lo lá para essa faixa entre 18 e 19.000 dólares, quem sabe acessando esse retângulo amarelo aqui, ó, que corresponde à nossa zona de resistência, né? A gente vai ter uma resistência bem forte dentro dessa região, foi justamente a região que sustentou o preço do Bitcoin durante esse período corretivo aqui, né? Essa é uma região que foi um suporte do passado, ela tende a se comportar agora como uma resistência em uma movimentação futura do BTC. Vou incluir aqui no nosso chart um perfil de volume dentro dessa margem de negociação já depois do crash ali da FTX, abaixo daquela zona que pode ser a resistência, e a gente vê que, de fato, a gente tem um ponto de controle, que é o pico de volume ali nos 16.500... 16.500, certo? Então a gente vê que esses 16.500 nesse momento é uma região bem importante para o BTC, não podemos ver o Bitcoin perdendo aqui, então, essa região, porque teremos risco de renovação de mínimas desse ciclo corretivo, tá? E se, de repente, o BTC se projetar para cima e ir lá buscar aquela região que a gente já está projetando entre 18 e 19 mil dólares, a gente tem que reanalisar o gráfico lá na frente e ver como que o BTC chegou até lá, certo? Eu digo isso porque é muito importante a gente avaliar também a força dos movimentos, né? Se, por exemplo, o Bitcoin chega lá na margem dos 18.500 dólares, mais ou menos, com uma sequência de dois candles de força, tipo assim, ele deixa dois candles aqui bem... Candles com corpo extenso, candle de respeito, a gente vê que a força do movimento é uma, certo? É um movimento que apresenta convicção do mercado em jogar o preço para cima. Agora, se, de repente, a gente vê um movimento já enfraquecido, candles com corpo real muito pequeno, deixando muito pavio para cima, isso já revela indecisão do mercado e, muitas vezes, até fraqueza, um movimento sem convicção. Então, é por isso que a gente projeta os níveis e a gente reanalisa quando o mercado leva o preço até esses níveis que a gente projetou para a gente avaliar como que ele chegou até lá. Então, vamos ver se o BTC vai ter força para chegar a atingir essa caixinha amarela aqui. Se ele chegar aqui, a gente vai estar aqui com frequência atualizando as nossas análises e aí a gente vai reprojetar para ver se o Bitcoin vai ter força para dar continuidade no movimento ou se ele já vai começar a apresentar fraqueza ali. A gente tem que analisar também os elementos fora do gráfico. Inclusive, eu quero compartilhar aqui com vocês uma matéria do Marcel Peckman, que saiu lá no Cointelegraph, que traz aqui uma visão daquilo que a gente pode esperar para essa semana no mercado e quais são os desafios do BTC para essa próxima semana que se inicia. DXY reduz a chance do Bitcoin de quebrar a resistência de 17.200 dólares. O índice do dólar americano, o DXY, atingiu os 104 pontos, algo que nós aqui no canal havíamos projetado já semanas atrás. Então, o mercado levou o DXY lá para os 104 mil pontos, o nível mais baixo registrado em cinco meses. O recuo do dólar americano pode ter sido uma correção temporária para neutralizar a sua condição de sobrecompra, já que o pico de 114 pontos foi o nível mais alto em 20 anos. Ainda assim, a sua correlação inversa com o Bitcoin continua forte. E isso foi muito bem demonstrado por esse trader aqui, né? Que publicou no Twitter esse chart comparativo que mostra para a gente a correlação inversa do BTC com o DXY, né? O DXY se projeta para cima, a gente vê o BTC se projetando para baixo. E é claro que o inverso também acontece. Quando o DXY se projeta para baixo, a gente tem visto o BTC se projetando para cima. E um outro ponto que chama bastante a atenção da gente nesse momento e que também foi destacado aqui nessa matéria é uma divergência de alta no DXY que está acontecendo exatamente quando o S&P está lutando contra um nível de resistência vital. Isso também está sendo demonstrado aqui nesse chart onde a gente consegue ver que o DXY começa a apresentar a divergência de alta no índice de força relativa. Isso acaba sendo bem preocupante, né? A gente vê aqui o seguinte fundos descendentes no gráfico está vendo como está sendo demonstrado aqui com fundos ascendentes no índice de força relativa. Então essa divergência costuma resultar em movimento de alta no gráfico que está sendo analisado. Então nesse caso aqui a gente poderia esperar uma recuperação do DXY voltando a se projetar para cima. E essa divergência ela está acontecendo em um nível de suporte que é importante. Está vendo? Dois topinhos que foram deixados aqui um fundo que foi deixado nesse topo. Então isso tudo está acontecendo em um momento em que o S&P também está testando aqui uma resistência muito importante. Nós aqui no canal também havíamos projetado para o S&P um toque nessa linha de tendência de baixa vermelha aqui. E foi exatamente o que aconteceu. O que a gente precisa aguardar e ver nessa semana se o S&P vai responder ao toque nessa resistência com um rompimento que pode levá-lo até essa margem dos 4.300 pontos. Isso poderia oferecer para o Bitcoin um espaço para que ele se projete para cima. Ou se a gente vai ver uma nova perna de baixa aqui rolando no S&P essa perna de baixa pode ser apenas uma correção desse movimento de impulso aqui do S&P o que seria então uma correção que aconteceria para o S&P voltar a se projetar para cima para retestar novamente essa LTB e nesse cenário aqui do reteste poderia ser até com uma força maior para executar o rompimento ou se de repente a gente vai ver a continuidade da tendência de baixa do S&P. Isso poderia ser bem negativo aqui para o Bitcoin e para praticamente todos os mercados aí no mundo. Voltando aqui para a matéria o impacto líquido para o Bitcoin é negativo se a trajetória é esperada a se confirmar com o dólar americano ganhando força frente às principais moedas fiduciárias e o mercado de ações enfrentar mais uma perna de baixa e um outro ponto também que nos chama a atenção é em relação ao mercado de margens os mercados de margens fornecem informações sobre como os traders profissionais estão posicionados o gráfico acima mostra que a taxa de empréstimo de margem dos traders da OKX caiu firmemente de 27 a 30 de novembro sinalizando que os traders profissionais diminuíram seus longs de alavancagem durante a queda para 16 mil dólares então isso revela para a gente um certo pessimismo dos traders nesse momento uma outra questão também que nos chama a atenção é em relação ao mercado de opções os traders de opções permanecem avessos ao risco e aí a gente tem esse outro gráfico aqui que mostra para a gente como estão posicionados os traders de opções e como mostrado acima a inclinação do delta de 25% caiu entre 21 e 30 de novembro indicando que os operadores de opções reduziram suas apostas de quedas inesperadas nos preços no entanto a tendência se inverteu em 1º de dezembro depois que a resistência de 17.250 se mostrou mais forte do que o esperado e a lógica da interpretação desse gráfico aqui investidores ela é simples a métrica de inclinação se moverá acima de 10% se os traders temerem uma queda no preço do bitcoin e por outro lado a excitação generalizada ou a expectativa de alta ela reflete uma inclinação negativa de 10% e o que a gente vê aqui que nesse momento esse indicador que traz pra gente o comportamento dos investidores no mercado de opções está aqui próximo dos 20 pontos então isso revela pra gente que os investidores no mercado de opções também estão preocupados com novas quedas e a gente sabe que o mercado de opções movimenta bilhões então investidores esses são os principais elementos que a gente precisa ficar de olho nessa próxima semana a gente sabe que vai ser uma semana assim como todas as outras vem sendo mais uma semana decisiva para o bitcoin vamos ver então se o mercado oferece uma condição para o BTC e testar esses níveis de resistência que a gente projetou aqui pra cima entre 18 e 19 mil dólares ou se de repente a gente tem aí mais uma onda de pessimismo mais uma semana uma semana ruim uma semana de aversão ao risco para os investidores dos mercados em geral e que pode afetar o bitcoin e quem sabe levá-lo a retestar as mínimas dos 15 mil dólares então cenas dos próximos capítulos a gente vai voltar a atualizar a nossa análise do bitcoin aqui no canal nos próximos dias vou agradecer você que ficou comigo aqui até o final vou pedir pra você não esquecer de apertar o botãozinho de like pra fortalecer o nosso canal e continuar ajudando a gente a crescer e também de se inscrever pra você continuar acompanhando a atualização do nosso conteúdo um abração um bom domingo a todos e até o próximo vídeo investidores quero convidar vocês a conhecer o curso de análise técnica do nosso canal nesse curso você vai aprender métodos comprovados que vão possibilitar que você consiga melhores resultados operando em qualquer mercado potencializando seus lucros e evitando perdas financeiras lembrando que o nosso curso é um produto digital patrocinado pela cripto.com e que está sendo negociado por uma condição financeira muito especial então acessa o link que está aí na descrição e já aproveita pra você assistir uma aula gratuita que eu disponibilizei pra vocês um abração e aí